Música Hoje é o dia em que a festa e o congraçamento se unem ao lado político e social da magistratura mineira. Como acontece todos os anos nesta época, desembagadores e juízes de todas as regiões do Estado participam do grande encontro de confraternização aqui em Belo Horizonte quando comemoram a unidade da classe e as conquistas de 2010 e claro, com o olho no futuro. O pensamento jurídico participou do evento e fez uma edição especial para saber quais conquistas de 2010 os juízes mineiros estão comemorando e o que projetam para 2011. O tradicional encontro dos magistrados mineiros já faz parte do calendário cultural da comunidade jurídica do Estado. O evento foi realizado no Bifê Catarina, um dos salões mais elegantes da capital mineira e reuniu cerca de mil magistrados e familiares e personalidades do mundo político e oficial. O presidente da Magis, juiz Bruno Terra Dias, abriu o encontro com a saudação aos presentes destacando a união da magistratura mineira. Amigos, esse palco aqui hoje simboliza a união de todos, simboliza nossa maturidade, simboliza nossa capacidade, capacidade de Minas Gerais de enfrentamento das grandes questões que estão por vir no próximo ano. Além de comemorar as conquistas e marcar o encerramento do ano, a confraternização também tem um cunho social. Parte da renda obtida com o evento é revertida para a Cresce Nutres, Núcleo de Trabalho e Integração Social. Mantida pela magistratura mineira, a Cresce Nutres atende atualmente a cerca de 200 crianças e adolescentes de baixa renda do bairro Mariano de Abreu, na capital mineira. Ao som da banda Márcia Prímula Show, magistrados e magistradas mostraram que também são bons pés de valsa. Agora nós vamos saber o que os juízes mineiros estão comemorando nas conquistas deste ano 2010. Aqui ao meu lado, o presidente da Amagens, o juiz Bruno Terra Dias. Presidente, quais são as conquistas que estão sendo comemoradas hoje nesse encontro com a vaternização de Minas Gerais? Além da união da classe, nós hoje festejamos a maturidade política da nossa associação e da vida associativa em Minas Gerais. Essa talvez seja a maior conquista deste ano. É claro, nós podemos contar ainda com o relacionamento próximo da Amagens com o magistrado, mas isso é uma tradição que já vem de outras presidências. Nós podemos falar de muitas outras coisas, mas sempre poderíamos fazer um gancho com o que já fizeram os nossos antecessores. Portanto, eu destacaria a união da classe e a maturidade política. E essa união da classe é muito importante no momento em que o judiciário, os magistrados estão se organizando e querem participar do debate nacional, principalmente no ano que vem, quando o estatuto da magistratura estará em discussão. Sim, é essencial, maturidade de união. Por quê? Porque não é apenas o interesse dos magistrados deste instante que está em jogo. Está em jogo é o interesse da nação e da magistratura do século XXI. Tudo isso será posto a julgamento através do nosso Congresso Nacional no instante em que o Supremo Tribunal Federal encaminhar o projeto de novo, o Estatuto da Magistratura, como foi prometido pelo ministro Peluso, entregar entre o final deste ano e o início do próximo ano. E qual é o papel e a contribuição que Minas pode dar nesse debate? Minas já vem apresentando um papel muito importante, promovendo os debates do ano temático, trazendo para Minas Gerais políticos de expressão nacional para debater interesses que não são apenas de Minas, são de toda a nação, são do Judiciário do século XXI. Doutor Evesti, qual a importância desse encontro de confraternização, a união dos magistrados? É preciso fortalecer a classe para os desafios do futuro? Eu tenho esse ato nosso de congraçamento como o evento mais importante da magistratura no que diz respeito ao coração, ao sentimento das pessoas, porque a gente passa o ano inteiro falando com os juízes por mensagem eletrônica, por correspondência, mas aqui é uma oportunidade de você abraçar os juízes, de sentir, saber aonde estão, o que estão fazendo, e nos interagir com eles. Isso é muito importante, eu acho que é um momento de confraternização de fundamental importância para a solidificação dos nossos valores maiores da magistratura mineira. O senhor, pela experiência e trajetória, é um dos especialistas em segurança pública. Qual que é a realidade da segurança pública hoje no país, levando-se em conta aí o exemplo do Rio de Janeiro? A situação do Rio de Janeiro é uma situação peculiar que nos preocupa a todos. A questão da segurança pública no Brasil tem que ser colocada na pauta das grandes discussões, como colocada a saúde, como colocada a educação. A segurança pública tem que fazer parte da discussão do dia a dia dos 5 mil municípios brasileiros. E, fundamentalmente, os poderes públicos têm fundamental importância de conscientizar a sociedade de que ela é destinatária da segurança pública e que devem participar efetivamente da discussão e das decisões da segurança pública no Brasil. E qual que seria o papel da comunidade nesse processo? O mais variado possível. Eu diria, num simples conselho da comunidade, no município, por menor que seja, a comunidade pode dizer se está funcionando bem, por exemplo, a ação da polícia, se está funcionando bem a ação da justiça, se está funcionando bem, por exemplo, a cadeia pública. Então, a comunidade tem mil maneiras de participar na segurança pública, como participa na saúde e na educação. Ou seja, a segurança pública não se resume a ação policial. Definitivamente. Você tem que ver a segurança pública no espectro muito mais amplo de uma política pública e de uma política de Estado, que diz respeito à nossa cidadania, que diz respeito a um valor que faz parte da nossa paz social, que faz parte do nosso dia a dia. Vamos começar agora com o desempegador Antônio Servo dos Santos, que é o coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Minas Gerais. Doutor Antônio Servo, que novidades essa coordenação trouxe para o processo em defesa das crianças e adolescentes? Essa coordenação foi implantada no Estado de Minas Gerais por recomendação do Conselho Nacional de Justiça. e nós temos vários juízes que fazem parte dela. Nós estamos preparando um planejamento para o ano de 2011 para atender, em tudo que for possível, o interesse maior das crianças e dos adolescentes. Essa coordenadoria ainda está iniciando, mas nós temos um trabalho árduo, muito importante. Já participamos nesse mês passado da Semana dos Juízes na Escola em todas as comarcas do Estado de Minas Gerais. Os juízes compareceram nas escolas, colégios, faculdades, fizeram palestras para que a gente pudesse levar à população toda a preocupação do Tribunal de Justiça e principalmente na nossa margem com relação ao problema da criança em nosso Estado. Obrigado. No próximo bloco vamos ouvir outros magistrados e personalidades do mundo político e oficial sobre a importância da união da magistratura no enfrentamento dos desafios futuros e também sobre as conquistas deste 2010. A gente volta em instantes. 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 A gente volta em instantes.